A história de Valdir se confunde com a de Inocêncio, personagem da série que o autor criou para deixar suas memórias. Tudo começa na infância humilde em uma pequena comunidade rural, fase que corresponde ao primeiro livro. Depois vem a juventude, os primeiros anos da vida adulta e chega a etapa que ele chama de maturidade profunda, narrada em seu mais recente livro. É uma época em que o Inocêncio viu tanto absurdo e ele percebeu que a visão de mundo que ele adquiriu na infância era totalmente diferente da visão de mundo que ele encontrou. A falta de solidariedade, as pessoas, a intolerância. No livro, o personagem vai à Europa em uma jornada em busca do sentido da vida e do autoconhecimento, assim como fez Valdir. Morou em Londres, Paris, Barcelona, foi publicitário e cineasta. Deixar essas experiências através da escrita é para Valdir uma maneira de contribuir. Esse era o meu sentido, trabalhar em cima de algo muito maior do que em mim mesmo. Transcender os livros são as pegadas que eu estou deixando para a geração que vai começar a sua jornada ou aqueles que estão jornadeando. O quinto livro que vai completar a saga de Inocêncio já está sendo produzido. Nele, Valdir vai trazer as reflexões sobre a fase da vida que ele vive hoje, a qual chama de colheita. Etapa de distribuir o conhecimento adquirido a uma nova geração. É uma sensação de dever cumprido, de realização. Enfim, eu acho que dá para partir aqui do planeta com a frase missão cumprida. A produção industrial gaúcha aumentou 2,9% entre agosto e setembro. A elevação ficou acima da média nacional de 0,3%. As informações são do IBGE. No Rio Grande do Sul, o setor moveleiro teve o maior peso na recuperação parcial em relação ao mês anterior, quando havia sido registrada uma retração de 3,3%. Segundo analistas do Instituto, alguns ramos de atividade, como a fabricação de veículos, estão prejudicados pela crise na Argentina, processo que afeta especialmente o estado de São Paulo. Grande parte do Rio Grande do Sul terá uma sexta-feira de sol e nuvens. Há possibilidade de chuva localizada apenas a partir do final da tarde em regiões do norte, próximas da divisa com Santa Catarina. Algumas áreas devem registrar um maior aquecimento, se aproximando de um cenário típico de verão. Em Porto Alegre, o dia será de sol e nuvens. A temperatura fica entre 17 e 26 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, a mínima é de 17 e a máxima chega aos 30. No centro, em Cachoeira do Sul, os termômetros marcam entre 17 e 28 graus. Uma mesa, muitos brinquedos e crianças podendo escolher o preferido para brincar, compartilhar com o colega e se divertir. Na assistência, a professora Tárcia e a psicóloga Nájila. Na última quarta-feira do mês, essas crianças são levadas até o Centro de Atenção Psicossocial para conversar e também para brincar. E aos atentos olhos e ouvidos das profissionais, através do que fazem com os brinquedos e das brincadeiras, os pequenos se revelam. Conflitos, sentimentos e carências. Qual é o teu primeiro trabalhinho aqui hoje? Um pai e um filho. Por que tu montou um pai e um filho? Porque sim. É? Ia lutar com os dinossauros para defender o filho. E a mana melhorou depois que você vim? Melhorou. O que tu acha que ela melhorou? Ah, foi batendo em mim do ar. E agora? Qual foi o bom? As crianças, no geral, elas não têm o vocabulário que nós temos para expressar os sentimentos, o que elas estão pensando, sentindo. Então, no brinquedo, no brincar, é a forma que nós deciframos o que está se passando dentro delas. Através dos desenhos livres, através das brincadeiras, como jogos, como hoje vocês viram. Nos jogos aparece muito como elas lidam com a questão dos limites. Se elas respeitam limites, se elas aceitam as regras do jogo, se elas sabem dividir o brinquedo com outro colega. Então, nós trabalhamos, nós mediamos essas questões para que eles venham aprender fora daqui também. Eles vêm para o serviço, brincam e conforme as mães vão nos trazendo durante todo mês, na última quarta do mês a gente consegue trabalhar essas questões com eles brincando. Questões de limites, questões da dificuldade de aprendizagem, se é um transtorno ou se é só uma dificuldade de aprendizagem, a gente vai concluindo isso e, então, dando essas respostas para a família, para a escola, podendo dar uma qualidade melhor para o desenvolvimento dessa criança. O grupo de crianças é um apêndice do CAPES II para suprir a falta de um CAPES infantil na cidade. Elas chegam aqui com transtornos diversos, problemas escolares, familiares e de socialização. A missão do trabalho em grupo é dar assistência, observar, analisar, diagnosticar e encaminhar para tratamento. Só que tudo precisa do suporte familiar, onde geralmente está a origem de tudo. Por isso, em outro dia da semana, acontece o encontro das mães ou responsáveis pela criança. Nós trabalhamos muito o que eles nos trazem para poder entender como é o comportamento dessa criança lá, na escola, em casa, poder entender um pouco do contexto familiar, os conflitos que existem, a forma que eles se relacionam, a forma que eles se comunicam entre eles, né? E poder fazer alguns ajustes através de orientação para os pais. Então, se tem algo para modificar em casa, no comportamento deles, essa mudança do contexto familiar vai repercutir no comportamento da criança. O grupo das mães comparece ao CAPS semanalmente, onde participam de roda de conversa, escuta e troca de vivências e dificuldades. Essa mãe, por exemplo, tem uma filhinha de 4 anos de idade que, por indicação da escola, chegou até o CAPS. Há dois meses, elas frequentam os grupos que, para a mãe, é um ponto de apoio e ajuda. Minha é pequena, mas nova. Ela tem dificuldade de aprendizagem na escolinha que ela está. Ela briga, não tem rendimento na escola. Para ti, como mãe, também ser atendida aqui, o que representa isso? Ai, felicidade de receber ajuda, o carinho que eles têm com a gente, com a criança também. Como é que funciona isso? É agradável para ti? É agradável. De saber que não é só eu que estou passando por a mesma dificuldade. Que a gente vai procurar se ajudar todas juntas. Essa outra mãe tem um filho de 13 anos que há 6 é tratado pelo CAPS. Na escola, era brigão, agressivo e hiperativo. Há três meses, a filha de 9 anos, que é muito agitada, tem dificuldade de aprendizado e baixo rendimento escolar, também passou a receber atendimento. Aqui no CAPS, que tipo de atendimento tu recebe? Que efeito tem isso para ti? É bom? É bom. É maravilhoso. É bom mesmo. Eu tenho a oficina com eles, quarta-feira. Última quarta do mês é com eles. E eu é todas as quarta-feiras. Aí, tem psicólogo, tem o que eu preciso, eu venho e eles me ajudam a resolver os problemas. Um dos casos mais agudos é o dessa avó, de 76 anos de idade, que assumiu cinco netos depois que, há quatro anos, a filha teve um acidente vascular cerebral e ficou paraplégica. Dois dos netos têm alteração de comportamento e há quase um ano receberam indicação de acompanhamento. Mas eu recebo ajuda, ajuda, e quando eu me exclamo, né, porque tem que se exclamar, para me desabafar um pouco, né, eles sempre procuram dar um auxílio de um jeito ou do outro, agora estamos esperando que eles vão marcar para Porto Alegre. Eu gosto, porque a gente aprende, eu aprendi dizer ou não, porque eu não sabia dizer ou não, eu fazia muita vontade. Eu aprendi muitas coisas, estou aprendendo ainda, né, estou aprendendo. Compartilhar experiências está sendo uma coisa boa para a senhora? Sim, porque eu estou passando, eu só tive duas filhas. E agora tem esse monte de criança, né, tem que saber lidar agora. Quando a gente faz o acolhimento, a gente trava com a mãe, com o pai, com o responsável, uma responsabilização em vir no grupo e se entender como o processo daquilo ali, dos sintomas, daquilo que está trazendo. Não é a criança, às vezes a gente ouve as perguntas, mas por que eu tenho que vir se é ele que está, ele que está doente, ele que está, é ele que sente isso, não é, não sou eu. Sim, mas eu tenho que vir para a gente trabalhar esses sintomas e ver se não é o ambiente que está adoecendo, se são sintomas que a gente pode estar minimizando, mesmo que estejam, que tenham alguma patologia, pode estar sendo minimizado com o espaço familiar, o espaço escolar. A gente trabalha com, assim, com prevenção na infância, né? Então a gente procura, a partir dos relatos do comportamento da criança, traçar algumas metas e um plano terapêutico para que evite que ela venha a ter um prognóstico negativo no futuro. Então é a partir disso que a gente evita problemas maiores futuramente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto